Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank pretende estar entre as 100 maiores empresas dos Estados Unidos e ser um dos maiores bancos digitais do mundo, junto ao seu IPO, junto aos Estados Unidos da Nasdaq. Nubank pretende ser um dos maiores bancos valiosos do mundo também, ultrapassando inclusive aqui no Brasil o Itaú, hein? Que loucura, hein? Vamos à nota então. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampé, Zé, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Tu também seguindo as estratégias dele, eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado por 100 reais de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de 30 mil, o Carbon, o Maceka Black. Valeu aí, siga a estratégia do Homem aí, que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. O Nubank pretende alcançar 100 bilhões, gente, não é milhões, não, é 100 bilhões de dólares. É isso mesmo, é dinheiro que não para de cair do céu. 100 bilhões de dólares. Tem noção disso? Danilo, você tem noção do que nós estamos falando? 100 bilhões, meu amigo, o que você faria com 100 bilhões? Com certeza você compraria um iate. Com certeza você iria viajar o mundo, né? Pelo que eu te conheço. Ou não? Sim, né? Danilo é terrível, meu amigo. O Nubank pretende alcançar 100 bilhões de dólares em valor de mercado, com oferta pública inicial de ações da IPO nos Estados Unidos. Esse valor pode colocá-lo entre as 100 maiores norte-americanas e solidificar sua posição como um dos maiores bancos digitais do mundo. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Além disso, os 100 bilhões faria que o Nubank superasse a Airbnb e ficasse ao lado das empresas como o Zoom, General Electric e 3M. O IPO deve acontecer entre o fim de outubro e novembro, com a captação prevista de 3 bilhões a 4 bilhões. Os roadshows nos quais os bancos devem testar o interesse dos investidores serão em setembro. Segundo os especialistas consultados pelo jornal, não existe M-Banco Digital em termos globais, comparável ao Nubank, que é um case único com grande potencial e competidores ineficientes. A grande sacada do banco foi conseguir atrair o bilionário Warren Buffett, que por meio da gestora Berkshire aportou 500 milhões no banco. Loucura, hein? Os coordenadores do IPO são Morgan Stanley, Goodman Sanchez e Citi. Outros três estrangeiros, HSBC, Allen e UBS, também foram selecionados. A confiança do banco para superar o IPO vem, de fato, de a companhia ter mais de 40 milhões de clientes no Brasil e já ter expandido suas operações para o México, Colômbia e a Argentina. Os rumores de que o Nubank esteja preparando o maior IPO de todos os tempos já vem chamando a atenção dos investidores há algum tempo. Nubank recebe aporte de 500 milhões de dólares de Warren Buffett. Em junho deste ano, o Banco Digital informou ao mercado que recebeu um investimento de 500 milhões, cerca de 2,51 bilhões de reais, da Berkshire, holding do mega investidor Warren Buffett. Com isso, segundo a Fintech, seu próprio Valution ficou na casa de 30 bilhões. De acordo com o Nubank, o aporte da Berkshire é acompanhada por outros investimentos que atingem 250 milhões de dólares, com a participação de diversos investidores estrangeiros e locais, como o Verge Asset Absoluto Part Times. Os investimentos de 750 milhões sustentam a posição de maior fintech da América Latina e uma das maiores do mundo. Nos últimos seis meses, a avaliação do Nubank subiu mais de 20% em dólares, chamando a atenção de Warren Buffett, que não deixou levar uma fatia da empresa sediada em São Paulo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, chegando aí, a IPO do Nubank se preparando ainda para este ano, hein? Será que realmente o Nubank lança aí agora em setembro, outubro, novembro, o IPO aí nos Estados Unidos, abrindo o mercado aí? Rapaz, que loucura, hein? O Nubank vai explodir mais do que já é, né? Com mais de 40 milhões de clientes aí na sua base, ele já divulgou este ano, que começou agora no mês de agosto, né? A distribuir limites para os clientes. Só agora em agosto, são 3 milhões de clientes dos 35 milhões que ele vai liberar. Até dezembro, serão 10 milhões de clientes que terão novos limites do Nubank. E até agosto de 2022, serão 26 bilhões de limites que serão distribuídos para os seus 35 milhões de clientes com cartão de crédito. Uma loucura, né? Vamos aguardar e acompanhar o que o Nubank vai preparar para a gente aí do IPO aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Só para que vocês saibam, veja como ficou em um dia a quantidade de matérias informando sobre o Nubank nesse dia que ele vai lançar aí o seu IPO e com essa loucura dos investimentos aí da galera investindo no Nubank. Veja a quantidade de jornais falando do Nubank. Você observa aí que a economia, o Estadão divulgou, Suno também, o Valor Econômico também divulgou o Nubank. Entre outros mais jornais que o Danilo está postando para vocês na tela do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Ricardo Peroni Peroni, um grande abraço. Iris Leandro, um grande abraço. Fátima Souza Lima, um grande abraço. Davi Dave Camargo, um grande abraço. Daniel Mota, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.